Oi gente, tudo bem com vocês? Comi que está tudo bem também, graças a Deus. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês, né, que é falando um pouco sobre a queda do meu cabelo. Vocês viram o vídeo que eu postei, né, que meu cabelo caiu bastante nesse dia, inclusive ele tá bem pouquinho. Esse lado aqui do cabelo, ó, ele tá mais pouco do que esse, esse aqui tá muito. E, sabe gente, é uma coisa que me deixou muito, muito triste. E, nesse dia que eu lavei meu cabelo, ele caiu muito, 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 muito. Mas, depois disso, ele continuou caindo, só que caiu menos, sabe, tá caindo menos. Tipo, tá caindo o dobro do que ele caía normalmente. Só que, no dia que eu lavei meu cabelo com shampoo de quiabo, eu achei que fosse o shampoo. Eu achei que foi o shampoo que começou, porque o shampoo que eu fiz foi um shampoo caseiro, natural. Eu tirei a baba do quiabo, misturei com o shampoo e passei no cabelo. E comecei a dar massagem assim, ó, na raiz do cabelo. E meu cabelo começou a cair do nada. Aí, quando eu puxava assim, gente, ia aquele bolo de cabelo. E aí, eu fiquei desesperada, aí eu gravei até o vídeo pra vocês. Só, gente, que meu cabelo, eu não tinha reparado isso, mas ele já tava caindo há bastante tempo. Eu sempre via cabelo pela casa, cabelo em todo canto. Tanto é que quando eu tô gravando pra vocês, eu mostro aí, ah, gente, tem cabelo aqui, tem cabelo ali. Sempre que eu tô gravando, eu tô tirando algum cabelo de alguma coisa. Por isso que eu prendo bastante o meu cabelo na hora de fazer vídeo de comida, de receita. Porque meu cabelo cai muito, mas só que eu tava achando que era normal, né? A casa, sempre quando eu varro, tem muito cabelo no banheiro, muito cabelo mesmo. Aí, nesse dia, gente, que meu cabelo caiu, eu achei que ele tivesse começado a cair por causa do shampoo. Mas não foi, gente. Meu cabelo já estava caindo. O shampoo, eu acredito que deu uma aceleradazinha na queda, né? Ajudou um pouco a cair. Eu não sei se, tipo, abriu a cutícula do cabelo. Porque dizem que tem algum shampoo que ele abre a cutícula do cabelo pra poder receber o creme, não é? O creme de massagem. Pra poder agir nas cutículas do cabelo e tudo. Então, eu lavei com o shampoo e o quiabo, eu acredito que acelerou um pouco a abertura das cutículas do cabelo. Então, isso fez com que saísse mais cabelo do que sai normalmente. Fora que teve outro fator que eu também fui analisar, outra coisa. E eu tinha notado, gente, que eu não penteei o cabelo durante os três dias. Por quê, gente? Ah, Janelê, mas você não penteou o cabelo. Gente, meu cabelo, ó, não embola de jeito nenhum. Ele é um cabelo que ele é, tipo, não precisa ficar penteando todo dia. Eu só boto ele assim pro lado, boto pro outro, pronto, tá arrumado. Eu não fico ele passando pente todo dia no cabelo, não. A única coisa que eu pego o pente pra fazer é quando eu vou prender ele, né, eu pego, penteio e prendo. Porque aí não tem como eu prender só com a mão. Mas quando eu tô usando ele solto assim, inclusive, gente, eu tô aqui, ó, tá cheio de cabelo. Não sei se tá dando pra você ver no vídeo. Ó, cheio de cabelo caído só porque eu tava penteando ali, né, pra vir gravar aqui pra vocês. E é uma sensação muito ruim, gente. Em todo canto que eu tô, tem cabelo caído. Lá na igreja eu fico olhando, tem um monte de cabelo no chão, eu fico, ó, pensando, esses cabelos aqui são meio, ó, pra vocês não dizer que é meio mentira. Tá vendo? Então, gente, eu acredito que tanto foi por causa que o shampoo de quebra abriu as cutículas do meu cabelo, quanto porque ele já tava caindo mesmo, caindo muito e eu também fiquei sem pentear. Então, gente, tinha muito fio solto, só que preso no cabelo. Aí quando eu lavei, que eu fui enxaguar, que eu fiz assim, ó, os fios começaram a sair. E aí eu fiquei desesperada, achando que eu tava ficando careca, que eu tava com algum problema. Aí muitas pessoas estavam falando, ó, teve uma pessoa que falou até assim, Janaína, isso aí foi Deus te castigando porque é pecado cortar o cabelo. Falei, nossa, gente, sabia disso não. Eu não sabia que cortar cabelo era pecado não. Aí ela falou, porque Deus pune aquele que ele ama, né. Aí eu falei assim, realmente, Deus pune aquele que o ama, Deus corrige, né, Deus não pune. Ela falou, corrige, eu que tô falando punir. Mas assim, eu não sei, gente, não sabia que era pecado cortar cabelo não. Agora que veio isso na minha cabeça, depois eu vou até pesquisar, mas eu não sabia não. Aí teve gente que achou assim, ah, Janaína, você pode tá grávida e tudo. Faz um teste também pra você saber se você tá grávida, mas eu não tô, gente. Eu sinto que eu não tô grávida. Apesar da bendita não ter vindo ainda, mas eu sinto que eu não tô grávida e ainda tá no tempo. É igual eu falei pra pessoa, né. Eu falei, tá no prazo ainda, então eu não vou achar que é isso, porque não é. E quando a pessoa tá grávida, as grávidas tem sintomas, tem alguma coisa e eu não tenho nada disso. Ah, Janaína, mas pode ter sido a sua dieta, a sua alimentação que mudou. Gente, eu não sei se foi isso não, sabe por quê? Minha alimentação fez foi melhorar. Porque antigamente eu comia pouquíssimo legume, pouquíssimo tudo. Agora eu diminuo, a única coisa que eu fiz foi diminuir o arroz, tirar refrigerante. Coisas que eram prejudiciais à minha saúde, que estavam me fazendo engordar em chá. Só isso, gente. Porque o resto eu tô comendo bastante legume, bastante proteína. Como feijão no almoço, ou como feijão uma vez por dia. Então, não pode nem dizer que é falta de ferro, é falta de vitamina. Porque eu tô comendo bastante coisa, bastante verde. Então, gente, eu acredito que não seja isso. Pode até ser que o meu organismo esteja acostumado com carboidrato, né. Às vezes porque eu tirei, meu cabelo tá caindo. Mas sabe o que eu fiz, gente? Eu não vou me desesperar. Não vou correr em médico agora. Eu vou esperar. Como sempre eu faço com as coisas que eu tô passando. Porque eu não gosto muito de ir em médico, gente. Eu só vou mesmo quando tá no caso extremo. Se começar a nascer, exemplo, se meu cabelo começar a cair. E começar a ficar mexa falhada no meu cabelo. Aí sim eu vou procurar um médico, um dermatologista. Porque aí a situação vai tá bem grave, né. Mas no dia, gente, eu confesso pra vocês que eu achei que eu tava com alguma doença ruim, né. Alguma doença. Mas não era, gente. Foi só uma quedinha de cabelo que teve no dia. E eu fiquei abismada. Porque meu cabelo nunca tinha caído daquele tanto. Porque meu cabelo já foi na cintura. Já foi na bunda aqui embaixo. E nunca caiu aquele tanto de cabelo. Aí eu fiquei apavorada no dia. E depois que eu cortei, né. Normalmente ele ficou mais pouco. Aí quando eu peguei aqui, gente. Aquele pouquinho de cabelo. Mas realmente, gente. Meu cabelo tá mais pouco mesmo. Meu cabelo era bem mais cheio, sabe. Mas de tanto cair de pouquinho em pouquinho, tá ficando ralinho. Mas eu acredito que ele vai crescer de novo. Ah, Janaína. E outra coisa. Como... Ah, eu... Sabe por que que eu sei que não é alimentação? Porque se fosse alimentação, ó. Minhas unhas tinham quebrado. Deu o tamanho da bichona, gente. Tá grande demais, ó. Aí tá parecendo pequeno, ó. Mas elas tão bem grandes. E elas cresceram em um mês. O crescimento dela tá maravilhoso. E não quebrou, gente. Ela só quebrou uma... Essa unha pequena aqui que quebrou, ó. Só uma unha de 10 unhas, uma só quebrou. Então tá muito bom o crescimento. De tudo tá bom o crescimento. Da sobrancelha também. Então eu sei que não é isso, gente. É algum outro fator. Alguma outra coisa que aconteceu. Que, tipo, mudança no meu organismo mesmo. Aí eu não vou parar a minha dieta por conta da queda de cabelo. Não vou parar, gente. Eu vou continuar fazendo. Porque eu sei que eu tô comendo bem. Eu sei que eu tô me alimentando bem. Eu só tô fazendo aquilo que o meu corpo aguenta. A única coisa que eu não vou fazer é voltar a comer arroz. Porque o arroz, ele engorda muito, né? A não ser eu como de vez em quando. Eu vou dizer pra vocês que não comam arroz. Eu como duas colherzinhas, às vezes não. Uma vez que eu como lá na minha sogra. Normalmente eu como mais arroz quando eu como lá. Porque lá, nem sempre, tem salada, tem as coisas pra me comer. Então quando eu almoço lá, às vezes eu como duas colherzinhas. Como feijão também, que já é carboidrato. Como tapioca, que é carboidrato. Como batata, que é carboidrato. Então, gente, não acredito que seja. Eu acredito que não seja isso. Bebo bastante suco, bastante líquido. E se piorar, gente, a queda de cabelo, eu vou procurar um médico. E eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. Porque eu acho que eu devia uma satisfação, né, gente? Porque como é que eu faço um vídeo pra vocês? Falando que meu cabelo tá caindo e depois. Ah, depois eu não dou explicação nenhuma. Não falo o que aconteceu. Então foi isso, gente. Depois daquele shampoo que eu usei no cabelo, eu corri, passei um creme de massagem. Fiz uma hidrataçãozinha no meu cabelo. Eu acredito que isso ajudou também a melhorar e a fechar a cutícula do cabelo que tava aberto. Eu acho que o shampoo de quiabo, ele abre bastante a cutícula do cabelo. Então fez com que meu cabelo liberasse mais cabelo pra cair, né? Então é isso, gente. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas. Eu acho que foi isso que o pessoal falou. Que poderia ser um cartigo, né? Poderia ser uma correção de Deus. Que poderia ser gravidez. E que poderia ser também a minha alimentação, a dieta que eu tava fazendo. Mas eu já cortei essas duas alternativas. Porque sobre a punição, né? Sobre a correção. Eu não sei se isso é verdade. Porque eu vou perguntar até o pastor lá da igreja. Porque eu não sabia disso, não, gente. Cortar a cabeleira é pecado, não. Tanto é que ele nem falou nada. Quando eu cortei o cabelo e cheguei lá, todo mundo me tratou normalmente. Então acredito que não seja, não, gente. Mas é isso. Fiquem todos com Deus, viu? Desejo a vocês uma semana abençoada. E se você esqueceu de deixar seu like no início, pode deixar agora que tá valendo, tá bom, gente? Beijo!